Você sabia que é possível ganhar seguidores e inscritos no seu canal através do Pinterest? Eu vou te mostrar aqui na minha própria conta como que eu faço isso. E se você não conhece o Pinterest, não é considerado uma rede social. Ele é considerado um buscador de ideias onde você consegue trabalhar seu tráfego orgânico. E hoje ele tem mais de 300 milhões de usuários ativos dentro da plataforma. E aqui o mais legal é que você consegue levar tráfego tanto para o seu blog quanto para redes sociais de forma gratuita. Bom, aqui você pode ver o meu perfil do Pinterest, que está com 288 mil visualizações mensais por enquanto. E aqui como que ele funciona? Você vai publicando imagens e vai criando aqui um feed das suas imagens, certo? E aqui embaixo você tem as métricas de quantas pessoas viram a sua imagem, quantas pessoas salvaram e quantas pessoas clicaram no link. Se você criar um pin aqui dentro, você consegue adicionar um título, você consegue fazer uma descrição. Isso usando palavras-chave, você otimiza e as pessoas vão encontrar ainda mais o seu pin. E aqui você coloca o link de destino. Aqui você pode colocar o Instagram, você pode colocar o Facebook, o seu blog ou qualquer outro lugar que você queira enviar. E aqui você manda uma imagem e geralmente as imagens que funcionam muito bem no Pinterest são aquelas imagens que tem o título explicando sobre o que é o assunto do seu conteúdo, certo? E aqui eu vou voltar para vocês verem. Esses aqui são meus últimos pins que eu fiz. Se você transforma o seu Pinterest para negócios, você consegue ter acesso ao Analytics do Pinterest. Então aqui para você ter uma base, dos 288 mil visualizações mensais, eu tive aqui 717 cliques nos links de todas as imagens que eu criei. Essa daqui, por exemplo, aplicativos para Instagram Stories, essa imagem eu levo a pessoa para o meu Instagram. E os cliques no link aqui foram 100 cliques no link para o Instagram. Então eu levei 100 pessoas do Pinterest para a minha conta do Instagram. Então isso aqui é um tráfego orgânico, um tráfego gratuito, que eu gastaria um dinheiro muito bom aí para levar essas pessoas para o meu feed lá do Instagram e para as pessoas curtirem a minha publicação. Então isso aqui é tudo gratuito, de uma forma bem estratégica, aqui no Pinterest você consegue fazer esse tipo de coisa. Aqui eu levei para um post no meu Facebook, aqui eu levei para um artigo no meu blog. Então eu posso fazer várias vezes o mesmo pin, o mesmo assunto e levar para lugares diferentes. Eu tenho mais métricas aqui bem detalhadas. Se eu for em Ver Analytics, ele vai abrir uma outra aba e tem aqui as impressões, o público total, o engajamento e tudo mais. E aqui você pode filtrar por período também. Então eu vou colocar aqui nos últimos 90 dias, por exemplo. Esses 90 dias me trouxe 1,16 milhões de impressões dentro dos meus pins. E aqui eu posso colocar essas impressões e ver cliques no link, que é o principal aqui dentro, que é o meu objetivo. Aqui mostra que esse 9 tipos de Stories para o seu Instagram me trouxe 613 cliques. O aplicativo para o Instagram é 313. E os outros aqui foram trazendo vários cliques em imagens. E aqui eu posso ir vendo o que funcionou bem e eu posso ir criando imagens semelhantes, para que eu possa levar bastante tráfego para o meu blog, para o meu Instagram, para o meu canal do YouTube. E com isso eu vou aumentando ainda mais minha audiência. E aí, gostou dessa dica? Se você quiser se aprofundar ainda mais nessa ferramenta maravilhosa de tráfego orgânico e aprender estratégias mais avançadas sobre ela, eu vou te recomendar aqui o curso que eu fiz, que é um curso 100% focado no Pinterest, chamado Pinterest Pro. Eu vou deixar o link aqui abaixo da página que tem todos os detalhes para você ver o que você vai aprender dentro desse curso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!